Outra situação, uma rua esburacada no Jardim União da Vitória. Moradores estão vendo, se a rua se não for consertada logo, já já não vai ter mais asfalto lá. Os buracos começaram a aparecer e estão aumentando, e nada de manutenção. Para piorar, ainda vem a Sanepar, que faz aqueles buracos e larga tudo escancarado lá. Quando chove, fica água empoçada na parte de baixo. Os moradores pedindo à Prefeitura que dê um jeito no local e resolva a situação, antes que fique mais complicada. Um morador, inclusive, conversou com a gente, né? Vamos falar com um, ver com esse morador aqui. A rua Dilson Rodrigues de Moraes, aqui na União da Vitória 3, tem menos de 100 metros, mas tem bem mais de 100 buracos, não tem não? Com certeza, né? Buraco aqui não falta, tem mais buraco. Tem mais buraco que asfalto, né? Estamos precisando de um socorro, na verdade, né? A gente vê que de vez em quando a Prefeitura vem negócio aqui atrás de nós, é um remendo que eles fizeram. É, é um remendo. O que a Sanepar fez um vazamento aí? Vieram reformar o vazamento, mas... De vazamento a vazamento, só buraco que aumenta. Vieram e fizeram um serviço mal feito? É, foi mal feito e fica assim, né? A calçada até foi remontada também, né? Foi, a calçada foi remontada. Você observa ali que eles fizeram um serviço, sim, bem... Um serviço com o... Padrão, padrão, Sanepar? É. Pode ser. Mas é... Foi remontada. Agora o que vocês queriam é que desse uma passada de asfalto aqui nessa rua. Com certeza. Dá uma... Dá uma ajuda pra nós, né? Porque tá feito de chuva, fica complicado o negócio. Pra chegar a carro aqui é difícil, né? Bem complicado. É... Trabalhoso. E não é só aqui, né? Ali embaixo também tem uns... Tem uns gatinhos pra baixo aí que tem que pôr na pauta também, porque tá complicado. Eles tão fazendo uma calçada lá embaixo e nessa calçada eles entupiram o boeiro. Tinha uma vazão de água ali, né? Uma terra... Como era baixa ali, a água que desce lá de cima empossava ali e caía pra baixo pro corvo. Só que como não pode mais, né? Aí eles fizeram a calçada, só que o boca de lobo que tinha ali eles entupiram. Como é que a água vai agora? Não. Dizem que vai fazer um... Como é que fala? Vamos colocar um boeiro pra jogar na rede. Mas eu acho que a rede ali não tem sustância pra aguentar a água de chuva. Mas quando que vai ser isso, meu Deus do céu? Aí você fez uma pergunta boa. Essa administração acho que não vai mais. Não, essa não... Já tá acabando? Essa não tem jeito mais não. Você acha que os buracos da tua rua eles vêm consertar ainda esse ano? Ah, não vem. Será que não? Você já perdeu a esperança? Eu já. Com certeza. E aqui na porta da tua casa parece que é o lugar mais feio. Assim tava bom, né? Mas aí eles vêm, fizeram os remendos. Aí fala com um, fala com outro. Os caras só jogam na... É Cicrano, é Beltrano e não... Joga a culpa um pouco. É, não... Vocês ficam na mão. E nós se... Fica aí. Quem mora aqui no União da Vitória 3 tá largado. Tá largado. Bem legal. Tchau.